Aqui estamos de volta nesta conversa com o meu povo. Normalmente nós nos dedicamos em dois programas por semana a responder as perguntas, mas nessa semana nós devemos diminuir um pouco a lista das perguntas que nos foram mandadas e por isso vamos nos dedicar também neste sábado a atender alguns pedidos de perguntas que foram enviadas por várias pessoas. A primeira delas é de Raimunda dos Santos Melo, essa pergunta nos foi mandada por escrito. Dona Raimunda tem 72 anos, faz parte da família Nazaré, então nos ajuda, está sempre próxima de nós. Ela é da paróquia Jesus Ressuscitado. A pergunta é essa, Dom Alberto, me questionaram e eu não soube responder, qual é a diferença entre os termos paroco e sacerdote, igreja e paróquia? Dona Raimunda, nós temos na igreja o ministério ordenado, o bispo, o presbítero ou sacerdote, e o diácono. Os presbíteros ou sacerdotes, eles assumem diversas funções. Quando um padre tem uma função estável em uma paróquia, ele recebe o título de paroco. Paroco é o responsável por uma paróquia. Ou então pode acontecer que durante um tempo, na experiência que o padre faz naquela paróquia, que ele receba a nomeação de administrador paroquial. Ele administra aquela paróquia para posteriormente ele receber esse título mais estável com a função de paroco. Temos o paroco e temos o administrador paroquial. Temos ainda o vigário paroquial. Uma boa parte das nossas paróquias, e é o nosso desejo que seja sempre assim, nós temos pelo menos dois padres na paróquia. O paroco e ao lado dele um vigário paroquial. Ele auxilia no trabalho do paroco. São funções que são dadas ao padre numa determinada paróquia. Pois bem, a outra face da pergunta que a senhora faz, igreja e paróquia. Nós encontramos o exemplo da paróquia que eu visitei nessa semana. Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que foi instalada no mês de maio. Nós temos uma matriz, quer dizer, é a igreja central Nossa Senhora Auxiliadora. Só que essa paróquia tem, além da matriz, 14 outras comunidades. Ao todo são 15 comunidades. Das quais, 13 já tem igrejas construídas e duas estão por edificar as suas igrejas, mas já tem a área. Então aquela igreja matriz é o centro da paróquia. As igrejas ou capelas, costumamos chamar capelas quando o templo ainda é mais acanhado, é menor. Assim, nós temos uma rede de comunidades que faz parte de uma única paróquia. As comunidades têm o seu salão, têm a sua capela, têm a sua igreja, às vezes maior. E aí, nós formamos esses blocos, várias comunidades, várias capelas. Uma delas, uma das igrejas é a matriz, é o centro da vida paroquial, onde o sacerdote atende o povo e a partir dali ele vai atendendo também as diversas comunidades da paróquia. Sanderson Vieira mandou uma pergunta por escrito. Gostaria de saber quando a cruz e o ícone de Maria da Jornada Mundial da Juventude de 2013 chegarão a Belém, que a Arquidiocese está preparando para fazermos uma grande festa. O mês de outubro de 2012 foi reservado para o estado do Pará e o estado do Amapá. Então, para o Regional Norte 2 da CNBB. A previsão é que o dia mais solene da visita da cruz da Jornada da Juventude e do ícone de Nossa Senhora seja o dia da Romaria da Juventude dentro da Quinzena de Nazaré. Que no ano que vem, este acontecimento será no dia 20 de outubro. Nós faremos a caminhada da juventude e ela está sendo preparada com muito carinho, de uma forma depois renovada, oportunamente vocês saberão. vai haver a grande caminhada, a chegada com a Santa Missa e em seguida, porque todas as capitais do Brasil terão uma celebração também com um grande show. Põe a fé. Isso já está acontecendo em outras partes do Brasil e aqui, para nós, vai ser no dia 20 de outubro de 2012. Obrigado, Sanderson, pela sua pergunta, porque você me dá a oportunidade de anunciar estas coisas e digo a você que tudo será preparado com muito carinho pelo setor juventude da nossa Arquidiocese de Belém, que tem o Padre Rangel como seu coordenador. E agora, vamos ouvir perguntas que foram gravadas. A primeira delas é a pergunta de Socorro Almeida. Vamos a ela. Não, Alberto, como eu posso contribuir para o Congresso Eucarístico? Muito bem. Muito obrigado, Socorro, pela sua pergunta. Nós já estamos com todas as comissões do Congresso Eucarístico definidas. Estávamos agora esperando a conclusão de todos os eventos do Sírio de Nazaré. Essas comissões se reunirão proximamente. O esquema do Congresso já está preparado e você e muitas outras pessoas poderão contribuir e muito. Aguarde um pouco, porque nós divulgaremos, através dos nossos meios de comunicação da Arquidiocese, as formas de participação nessas comissões, as formas de preparação para o Congresso Eucarístico. Mas a sua pergunta revela algo muito significativo, que já cresce no meio do nosso povo, o interesse em preparar o Congresso Eucarístico Nacional, o 17º Congresso Eucarístico Nacional, que será em Belém, de 15 a 21 de agosto de 2016, no ano do quarto centenário de Belém e quarto centenário do início da evangelização da Amazônia. Muito obrigado. E a próxima pergunta é do Paulo César. E ele faz algumas perguntas, uma pergunta muito interessante. Qual seria e qual é, para agora, ou para 2012 agora, o plano de pastoral com sentido da auxílio de Nazaré? Como é que nós podemos ver essa pastoral dentro das paróquias, não só da Basílica, mas que englobe todas as pastorais da paróquia? Muito obrigado, Paulo, pela sua pergunta. É bom a gente entender um pouco como acontece a vida da igreja. Nós temos a Arquidiocese de Belém, que está vivendo um projeto chamado Igreja de Belém em Missão, com o seu plano de pastoral. Todas as paróquias, indistintamente, todas as paróquias e todas as atividades da igreja, devem se orientar para que a igreja de Belém esteja em missão e evangelize mais. Não é o plano de pastoral da Arquidiocese que tem que se adaptar ao sírio. É o contrário. O sírio é uma expressão da Arquidiocese de Belém. Veja só uma coisa, Paulo, e muito interessante, muito bonita. Foi feita uma escolha de estudar, através do livro das peregrinações, as várias partes do Catecismo da Igreja Católica. Neste ano, tocamos nos sacramentos. Ano que vem, vamos nos aproximar do tema dos mandamentos. E é muito bonito, a diretoria de evangelização do sírio de Nazaré tem uma consciência muito clara disso aqui. A evangelização deve levar as pessoas a este crescimento da consciência de igreja. Então, o sírio de Nazaré, ele vai cada vez mais se entrosar, se ajustar dentro do plano de pastoral da nossa Arquidiocese. E posso dizer-lhe que está fazendo isso e muito bem. Você veja como o sírio deste ano foi uma expressão muito bonita, muito significativa da nossa vida de igreja na Arquidiocese de Belém. E é lindo que isso aconteça, quando todos nós estamos a serviço da unidade da igreja, da comunhão com o bispo. Então, vamos caminhando pouco a pouco para que o presbitério, os diáconos, as religiosas, os religiosos, as pessoas consagradas, as diversas pastorais, os movimentos, as iniciativas, que tudo isso convirja para nós vivermos bem a nossa vida de igreja. Este é o nosso desejo, Paulo. E é muito bonito que você tenha feito essa pergunta, para que daqui a pouquinho, no final do ano, todos saberão o tema do sírio, porque o sírio do ano que vem, o tema já será muito dentro do Ano da Fé, que terá a sua abertura no dia 11 de outubro de 2012. E no dia 12 de outubro, no ano que vem, já será a primeira das grandes romarias do sírio. Portanto, eu estou nesse processo de escolha do tema, e no momento oportuno, ele será comunicado a todos. Um grande abraço para todos, um domingo muito santo, vivido com muita felicidade, especialmente pela juventude, porque amanhã se celebra lá na Terra Firme, o Dia Nacional da Juventude, a Santa Missa às 18h30, que será celebrada pelo nosso querido Dom Teodoro. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.